Essa daqui, então, é a Lace Dama, tá? Ó. Ela é uma T-Lace. T-Lace, ela simula os fios saindo do couro cabeludo de muro, ele é outra. E tem também o acabamento, né, de repartição no meio. Mas você pode usar jogada pra qualquer lado, tá? Não precisa se prender a repartição que ela vem, tá? Dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo, não precisa colar, né? Essas coleções, essa T-Lace, né, gente? Ela é bem prática pra usar no dia a dia e ótima pra primeira peça. São muito práticas, fica firme na cabeça. Né, o acabamento perfeito também. E essa aqui é a Dama, tá? A Dama também tá na promoção, tá? De R$1.800 por R$1.600, tá? Lace Dama, de R$1.800 por R$1.600. Vou virar pra vocês verem, ó. Comprimento legal. Dá pra você prender o cabelo, dá pra você fazer rabo de cavalo, tá? E lembrando que elas vêm sem corte. Então depois, se você quiser ajustar o corte de acordo com o seu gosto, né? Você que gosta do cabelo mais retinho, por exemplo. Eu sempre falo isso aqui, vou falar sempre, tá, gente? Pra lembrar. Porque acontece, muita gente às vezes que tá... Principalmente quem tá acostumado a usar mega ré, né? Tá acostumado com o cabelo retinho, aquele cabelo volumoso na ponta, retinho. Lace não é assim, tá, meninas? As laces não vêm com esse acabamento. Elas sempre vão vir com pontas, né? Porque elas vêm na forma natural, vêm sem corte. Caso você queira aquele acabamento, você tem que fazer um corte já com ela na sua cabeça. Tá bom? Então essa daqui foi a dama de R$1.800 por R$1.600. Lembrando que a live de hoje é só cabelo humano, tá?